Comprei uma lupa da lente rubi, é que eu virei o ciclóvão Minha Julieta escondendo meu olho vermelho é que eu sou o ciclóvão Mané que eu transo pra porra na chota da Bia, só pra lá Mate cara no treco, mate cara no treco 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 Já começou errando até BPM, tiro B Certeza que cê fecha com a PM Mas tá suave mano, sabe que eu te bato Infelizmente meu truta, cê sabe que isso é desacato Até porque a morte eu já vingo, está chovendo Incerteza que esse cara não vai nem rimar um pingo Cê tá debochando da minha cara, pode pá Mantenha sua postura, senão eu vou te matar Aprende como faz o bom freestyle Até porque você vê mano que eu presto atenção em cada detalhe Cê olha no meu olho, tá com risadinha Infelizmente meu truta quer ser gracinha Só que você tem que entender que você é estéreo Não dá risada na batalha, pois eu levo o rap a sério Cê levo a sério, eu também levo Agora não tem problema porque você é muito tédio Você é um tédio, cê tá ligado parceiro Que você é grande, mas eu derrubo feito bombo Você é prédio, cê tá ligado Hiroshima Nagasaki Parceiro, se liga agora Cê parece usuário de crack Eu acusando agora, cê tá ligado parceiro E você sentiu o meu veneno Escusi chegando, mostrando pro cê Que você fica sério, mas eu vou matar rindo Você, cê tá ligado Que eu puxo no flow, tipo sotaque Agora, parceiro, cê tomou um forte ataque Resposta É, mano, caramba Os caras corrigem nós, caramba Aê, família Quem gostou das imãs do Topre faz muito barulho Quem gostou das imãs do Topre faz muito barulho Topre 1 a 0, certo, excuse E se vocês amam essa cultura, como eu amam essa cultura Dita, hip-hop, hip-hop Se vocês amam essa cultura, como eu odeio a ditadura Dita, hip-hop, hip-hop Se você gosta da cultura, vou falar pro cê Que cê é muito fraco, mano Olha essa altura, mano Ele lembra aquele Pokémon lá Agora nem tô falando Se liga, meu mano, assim Que eu mostro pro cê como eu gasto nesse frio Agora, meu mano, eu vou te falar É só rima, assistência Porque cê precisa de uma assistência pra continuar Em pé, porque cê é muito alto Cê tá tombando Cê tá ligado Eu quebro o teu salto Eu quebro o teu salto Só tô gastando Agora, meu mano Cê tá moscando Caralho, o Topre é muito alto Eu tô só gastando Caralho, pode falar mais alto Da que eu não tô te escutando Pode falar, meu truta Infelizmente, sabe que tu é o recruta Cê quer falar de se jogar de prédio Sabe, eu tô na sessão No freestyle você é prédio Do preveio chavião Aê, 11 de setembro de 2001 Sinceramente, eu vou provando Que você é comum Você que tinha falado De bomba na gazaque e prédio E depois falou Que até me tirou do tédio Só que você tem que entender Que eu não sou prédio Porque eu sou louco de freestyle E o rap é meu remédio Quem gostou das filmas do MCS 12 Faz muito barulho Quem gostou das filmas do Topre faz muito barulho Ohhhhh Nossa senhora Moleque extra Chega Chega Ele